Bom dia, Jones, Manuel, tudo bem? Bem-vindo aqui à TV 247, tudo bem com você? Olá, Atos, bom dia, bom dia, Mário, bom dia, Daphne, bom dia a todo o público que está acompanhando a gente. Tudo certo? Jones, olha só, antes de te passar a palavra, eu quero rodar aqui um vídeo teu que fala aqui, vamos lá, deixa o nome da reconstrução revolucionária no Brasil. Eu vou botar aqui e já vamos te passar a palavra na sequência. Vamos passar aqui. Cadê? Onde que eu ponho o áudio aqui? Pronto. ... nos trabalhos do 17º Congresso Extraordinário da Reconstrução Revolucionária. A plenária, depois de amplos debates, de muita reflexão, decidiu que o nome que vai carregar a reconstrução revolucionária, que disputa todo o legado da história do movimento comunista brasileiro, que assume seus acertos e erros e que pretende avançar no próximo período, é PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Esse é o nome que sintetiza a nossa proposta política de reconstrução do movimento comunista brasileiro, de revolução internacional do proletariado, de conquista do poder e do socialismo no Brasil. O nome do nosso partido agora é Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Camaradas, nós estamos... Estou vendo aqui porque encaixou muito bem... Não, não, encaixou muito bem no que a gente estava falando, no que a gente estava compartilhando aqui, o artigo do Pedro Marim, em que ele fala assim, o esforço do Lula é inútil, o sonho das classes dominantes é destruir o PT, e a gente trouxe algumas notícias hoje também que são bem interessantes. Presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Não quero nem falar com o governo Lula porque é um desgoverno. Eu fui a um evento empresarial no fim de semana, como convidado, não como empresário, obviamente, para cobrir. Aí sentei em uma mesa no café da manhã e aí um cara falou assim na mesa, um cara muito rico, hein? Não, olha, eu sei, eu votei no Bolsonaro, todo mundo aqui votou no Bolsonaro. A gente não tem governo no Brasil. Como assim, cara? É assim que as pessoas falam nas rodas, né? E eu até falei, olha, não é tão óbvio assim, não. Tem muita gente que votou no Lula e tal. E o Mário estava argumentando aqui, o Mário que já trabalhou no jornal ligado ao NR8, ele estava falando que a conciliação permite fazer muita coisa, né? O economia está crescendo, etc. E o Lula sempre governou pela conciliação. E ontem a gente também destacou um exemplo que foi uma dura derrota do Haddad, que foi o seguinte, ele mandou uma medida provisória para tributar os empresários, né? E o Rodrigo Pacheco simplesmente devolveu. Dizendo, não, não, até brinco assim, o Rodrigo Pacheco, ele é muito grande, ele é altão, ele parece aquele goleiro da Bélgica, que é muito alto também, que ganhou o campeonato no Real Madrid, né? Então, se tiver qualquer coisa contra a burguesia, está lá o Rodrigo Pacheco para defender. Então, eu queria passar para você, Jones, para você falar o seguinte, não tem conciliação, que é a proposta aí do PCBR, e vou deixar depois o Mário e a Daphne aqui provocando, vou sair para tomar um café, mas estou aqui ouvindo vocês. Com a palavra, então, Jones, diga lá. Provocando, não, conversando. Conversando, conversando. Apertando, apertando, é uma banca, é uma banca. Você vai ter um jovem revolucionário contra um velho revolucionário, uma revolucionária aqui, e eu sou um conciliador, então vamos estar passando para o Jones. Atush ao centro. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Veja, separando por partes, né? O vídeo que o Atush mostrou, que foi lá na Florestan Fernandes, na Escola Nacional do MST, quando a gente fez o nosso congresso, é resultado, acho que alguns que estão aqui no chat devem ter acompanhado isso, é resultado de um processo de cisão que aconteceu no PCB, né? Ano passado teve um processo interno, e vários militantes foram expulsos por defender uma linha política que estava de acordo com o que foi tirado no 16º Congresso do Partido, em 2021, e aí a maioria do Comitê Central decidiu seguir uma outra linha política que não respaldada em Congresso Nacional, começou um processo de expurgo, acabou que, um fato curioso, a maioria do partido foi expulsa, e isso é uma coisa fantástica. A estrutura formal expulsou a maioria do partido, a gente decidiu fazer um processo de reorganização, né? Da defesa do projeto de reconstrução revolucionária que vinha tocando o PCB, e deu origem ao PCBR. O Mário provavelmente conheceu pessoas militantes do antigo PCBR, e aí quando a gente anunciou o novo nome, as perguntas que a gente mais tem que responder é em relação ao nome, né? O nome do PCBR atual é uma coincidência histórica com o partido do grande Mário Alves, o Apolônio de Carvalho, o Jacobo Gorenda e Companhia Limitada. A gente não se propõe a ser uma continuidade do antigo PCBR, embora reivindique toda a história do movimento comunista com seus acertos e erros, e, portanto, valoriza e muito, né? A história, a luta, a biografia de todos os revolucionários e revolucionárias da nossa história. E aí, em síntese, acho que o processo de tentar, mais uma vez, dar um impulso ao movimento comunista a partir de uma reorganização partidária vem da necessidade de que, na dinâmica atual, a gente não tem ganhos para a classe trabalhadora. A gente tem um cenário político polarizado entre um campo de extrema-direita fascistóide e um campo neoliberal progressista ou social-liberal em que, num fundamental, nenhum dos problemas fundamentais da classe trabalhadora vai ser resolvido. Pelo contrário, as condições de vida estão piorando em vários aspectos, em ritmo acelerado, como as condições de trabalho, né? A média de horas trabalhadas pelo trabalhador brasileiro vem crescendo, a média salarial não está se elevando de maneira substantiva e etc. Então, é necessário um outro campo político de uma perspectiva revolucionária com independência de classe que consiga sair dessas armadilhas colocadas pelo enfrentamento entre social-liberalismo e fascismo, porque, como a gente está vendo em vários lugares do mundo, como na França, essa dinâmica bipolar não traz nada de bom para a classe trabalhadora. Em síntese, é isso para não falar muito e deixar espaço para os questionamentos aí de vocês. Mário e Jones, eu queria perguntar, então, pedir para você aprofundar como que o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, ECBR, define a justeza do programa e os métodos nesse contexto de luta contra o neoliberalismo. O que vocês trazem para a gente saber quais são as bases principais do que vocês estão defendendo? Veja, Daphne, eu acho que uma das grandes questões que a gente tem no movimento comunista nos últimos anos no Brasil, e aí, claro, isso varia de organização para organização. Então, o diagnóstico geral falha um pouco de retratar com fidelidade aspectos particulares de cada sujeito político. Mas o movimento comunista no Brasil, nos últimos 30 anos, ele tem uma baixíssima inserção de massas, então ele tem uma pouca base social organizada e ele acabou sendo muito restrito aos setores médios da sociedade brasileira, setores da classe média, funcionários públicos, os setores que já têm tradição sindical muito forte, como professores, bancários, assistentes sociais e por aí vai. Ele tem como característica ser um campo político muito voltado para uma propaganda em abstrato, então uma defesa meio que abstrata da revolução, do socialismo, sem capacidade de intervir nas lutas cotidianas, nos combates imediatos, sem capacidade de formular essa política econômica. Historicamente, nos últimos tempos, quem faz um bom diagnóstico, um bom debate sobre a política econômica e o curso raramente são os partidos comunistas e as organizações que têm o nome formalmente de comunista que fazem isso, como é o caso do PCdoB, o fazem numa perspectiva totalmente burguesa, adaptada ao capitalismo, na ideia de gerir o sistema capitalista. Então, acho que a gente tem, primeiro, um desafio organizativo gigantesco, que é da concretude e as propostas leninistas. A maioria das organizações comunistas hoje no Brasil reivindica um leninismo que não é na prática. Então, a gente tem um desafio de ter uma organização que realmente tenha um aparelho de comunicação nacional, de agitação em propaganda, que funcione, que esteja conectada a todas as lutas imediatas e locais e defendam a estratégia nacional revolucionária. A gente tem um desafio muito grande de dar condições de organizar de locais de moradia, trabalho, estudo, todas as pessoas que procuram a organização. Uma das questões mais graves do meu antigo partido era que a gente não conseguia organizar as pessoas que procuravam a gente. Para ter uma ideia, Daphne, quando acabou a eleição em 2022 em Pernambuco, tinha mais de 2 mil pessoas procurando o PCB para se organizar. A gente fez uma campanha muito boa, teve uma votação muito expressiva e é isso. Apareceu 2.400 pessoas querendo se organizar no PCB e o partido simplesmente não conseguia dar vazão para esse desejo organizativo de milhares de pessoas. Então, superar o amadorismo, superar o trabalho artesanal, criar uma estrutura realmente profissionalizada para ter a capacidade de colocar em prática uma política revolucionária. Acho que esse é um primeiro desafio central que a gente está se colocando que pode parecer para quem vê de fora um negócio secundário, um negócio pequeno, algo formalista, burocrático que não tem implicações políticas, mas a gente está convencido que uma das questões centrais que explica a força do movimento comunista nos últimos anos é essa falta de organização interna, essa falta de uma estrutura verdadeiramente leninista e esse trabalho artesanal generalizado, como diria a Lene. Acho que um segundo aspecto fundamental é a gente ter capacidade de pautar as lutas cotidianas, a disputa, por exemplo, da política econômica com a perspectiva de estratégia revolucionária. Teria várias coisas para falar sobre política econômica, por exemplo, em curso, mas só sintetizando o exemplo, a gente, enquanto comunista, entende que a gente não pode ser só os propagandistas da revolução futura. Evidentemente, como comunista é central a gente difundir a necessidade da revolução brasileira, mas também ser os mais firmes, os mais qualificados e os mais ativos em todos os combates cotidianos que estão colocados aqui na luta de classes. E fazer essa conexão entre estratégia e tática, entre o imediato e a abertura de novos horizontes políticos, que nos últimos anos o movimento comunista também vem falhando bastante. e eu acho que um terceiro aspecto fundamental é ter uma organização com independência de classe, uma organização que não subordine o programa político, as convergências de momento por pressões X ou Y eleitorais ou de qualquer outra natureza, porque a ideia de tempos em tempos baixar as bandeiras, rebaixar o programa em nome de construir algum objetivo limitadíssimo não vem dando certo. Acho que o Brasil na ideia de buscar o menos pior, de menos pior em menos pior, a situação está cada vez pior no Brasil. E a gente precisa de uma organização que sem sectarismo, sem isolacionismo, sem autoproclamação, buscando realmente uma inserção de massas que consiga manter firmeza programática e consiga manter independência de classe nas diversas conjunturas da luta política no Brasil. Mário? Bom, eu tenho tantas perguntas, mas antes eu vou fazer uma cortesia para você, Jones, que é a seguinte, muito bom vocês terem resolvido esse problema com o PCB, porque eu imagino como deve ser desgastante essa luta interna ao longo de meses e anos, como isso deve ser moralmente e emocionalmente, politicamente, muito pesado enfrentar e terminar com essa frustração de ser expulso, esse tipo de coisa é muito chato, muito realmente pesado. Aí a minha pergunta, a minha pergunta é a seguinte, se vocês vão criar, vão se registrar na justiça eleitoral, criar, legalizar o partido como um partido eleitoral também, ou se ele é só um partido, digamos, partido, se ele é um partido eleitoral no Brasil, se ele vai participar dessa estrutura, digamos assim, do Estado burguês, que são as eleições no Brasil hoje em dia. Segundo, qual é a referência política internacional do novo PCBR? Se é a China, se é Cuba, se não é nenhuma, se não é ninguém que está no poder, se é alguma coisa que ainda vai ser criada como estrutura estatal. Mas eu queria também te perguntar, queria também te perguntar, o que você achou da eleição do Lula? se foi boa, positiva ou negativa? Ou é a mesma coisa? Perfeito, são três perguntas muito longas, eu vou tentar ser o mais sintético possível, Mário. Veja, a gente vai ter política eleitoral, a gente não vai conseguir fazer esse ano, porque os prazos, a gente teve um congresso em maio, e aí os prazos de filiação, de não sei o que, foram todos em abril. Então, esse ano, a gente não vai conseguir lançar prazo para candidatura. A gente vai, estar discutindo no âmbito da direção nacional as políticas de apoio, em que condições e em termos a quem, a partir de que bases programáticas. Esse ano, a gente não estará na candidatura, mas foi definido que a gente vai ter política eleitoral. As formas que a gente vai fazer são, tem várias opções na mesa, desde a perspectiva de legalização até a perspectiva de filiação democrática, as várias opções que estão colocadas, a gente vai estudar, foi deliberado no congresso que o comitê central, a nova direção nacional eleita, se debruce sobre as possibilidades, mas para 2026, 2028, 2030, a gente vai ter política eleitoral, porque a eleição também é uma arena da luta de classes. Do mesmo jeito que o movimento sindical, que o movimento estudantil, que o movimento de bairro é uma arena da luta de classes, a eleição também não deixa de sê-lo e é fundamental que a gente tenha candidatos do nosso partido, candidatos comprometidos para o nosso programa, que apresentem ele e que façam debate e agitação e que entrem para disputar, para ganhar no momento eleitoral. Então, assim, vamos ter política eleitoral. As formas de eu fazê-lo, a gente está debatendo internamente, está evitando falar em público, porque tem várias questões, Mário, judiciais, de como é o processo de legalização e tem várias questões também que a gente não quer chamar atenção, por exemplo, agora, dependendo da mediação que a gente for adotar, mas, por exemplo, a nossa perspectiva é ter candidaturas em 2026, se pá a presidência também. Isso por um lado. Do ponto de vista internacional, veja, a gente aprovou em Congresso que a gente faz parte de um campo político revolucionário do Movimento Comunista Internacional que se propõe também a reorganizar o Movimento Comunista. Nesse campo político está inscrito o KCAE, o Partido Comunista Grego, o Partido Comunista Mexicano, o Partido Comunista Venezuelano, o Partido Comunista Turco, o TKP e etc. Então, a gente tem um campo de alianças, tem um arco de alianças. No nosso Congresso tinha delegações internacionais, o Partido Comunista do Equador, o Partido Comunista da Argentina estava lá, o Partido Comunista do México estava lá. Só que esse negócio do século XX de escolher um farol da humanidade e ser guiado por ele, isso acabou. E aí eu diria... E os chineses? Não, então. Calma aí. Eu diria, inclusive, que acabou, graças a Deus, de maneira bem materialista, esse negócio de estar procurando quem é o farol da revolução, aí uma hora é a União Soviética, outra hora é a China, outra hora é inacreditavelmente a Albânia, aí outra hora é a Coreia, o Vietnã, enfim, isso acabou. A gente tem uma política de internacionalismo proletário, a gente entende que é fundamental reorganizar o movimento comunista no plano internacional, a gente entende que existem países hoje que são em dispariços transições socialistas, que são referências importantes, como Cuba socialista, mas sem esse negócio de farol, sem esse negócio de guia, sem esse negócio de referência, porque a luta do proletariado brasileiro é internacional, perfeito, só que no caso da classe trabalhadora brasileira, essa luta se realiza no Brasil, nas particularidades, características, especificidades da formação social brasileira, portanto, a maior contribuição que a gente pode dar à revolução mundial é fazer a revolução no Brasil, acho que não tem muito segredo não, o ato supremo de internacionalismo que a gente pode ter é derrotar a burguesia, um imperialismo que domina o nosso país, né, isso por um lado. E aí vem a terceira questão, Mário, que pode ser provavelmente a mais polêmica para o público do 247, como eu conheço a comunidade aqui, que é sobre o Lula, veja, Mário, eu fiz campanha incessantemente para o Lula no segundo turno, em 2022. Quando o Lula veio para Recife discursar na Praça do Carmo, eu estava lá com ele no palanque, tem até aí as fotos aí na internet, estava lá o Lula, a Janja, o Randolfo Rodrigues e aí o povo lá de Pernambuco, né, Rosa Mourinho, deputada, eu, não sei o quê, fiz muita campanha, inclusive fazendo campanha em redutos bolsonaristas, vale dizer, inclusive, Mário, que quando a gente fez uma marcha em Jaboatão, que era a cidade governada pelo Anderson Ferreira, que foi o candidato por excelência do bolsonarismo, Jaboatão é meio que um polo do bolsonarismo na região metropolitana de Recife, muita gente do PT não apareceu não, viu, quem organizou essa marcha foi um povo do PSOL, um povo na época do PCB e um povo ligado ao PDT que decidiu votar em Lula no segundo turno, faltou muito petista, sabe, mesma coisa em Biserro, quem organizou várias ações para Lula no segundo turno em Biserros foi a nossa militância, nossa candidata Luísa Mello, candidata pelo PCB em 2022, então a gente fez campanha e não fez pouco, entendendo o que, Mário? Entendendo que a vitória do Lula no segundo turno seria importante para ter condições de manutenção de liberdades democráticas para fazer luta de classe, para fazer movimento estudantil, para fazer movimento sindical, para fazer movimento de luta por moradia, para fazer movimento de luta pela terra, né, então um aspecto de liberdades democráticas que a gente sabe que o governo Lula não daria continuidade ao processo de fechamento de regime que estava em curso com Bolsonaro, isso por um lado, para o segundo lado e esse ponto aqui é fundamental que o governo Lula supostamente não daria continuidade a ponte para o futuro. O que é a ponte para o futuro? É basicamente o programa da burguesia que foi sintetizado ali pelo PMDB apresentado no contexto do golpe. Veja, do ponto de vista de liberdades democráticas, de fato, o governo Lula, por exemplo, não está tentando dar um golpe de Estado e fazer um fechamento de regime, né, ainda que seja um governo ultra vacilante em combater a violência policial no dia a dia das favelas e comunidades, que se caracteriza inclusive em vários aspectos dos ministros por um silêncio cínico frente a chacinas como a da Baixada Santista, não é um governo que está operando um fechamento de regime de liberdades democráticas. Agora, do ponto de vista econômico, Mário, esse governo é o governo que está continuando a ponte para o futuro e está continuando de maneira mais eficiente e mais rápida que o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Veja, não são palavras minhas, são dados do próprio Ministério da Fazenda. O governo Lula está fazendo o maior pacote de PPPs de parceria público-privada da história brasileira. entregando para a administração privada escolas, hospitais, portos, creches, presídio e tudo que você imaginar. E aí, não dá para brigar com a realidade. São dados, o Fernando Haddad, um mês e meio atrás, Mário, ele foi para dar uma palestra no BTG Pactual. Ele adora estar conversando lá no BTG Pactual. E ele falou, é palavra dele textualmente, nós vamos, em quatro anos, fazer o maior pacote de PPPs da história desse país. Esse é um dos pilares da Ponto para o Futuro. Isso por um lado. Segundo lado, Paulo Guedes passou quatro anos dizendo que o orçamento brasileiro era muito engessado, que precisava desindexar o orçamento. O que ele está falando? Contra os pisos constitucionais da saúde e da educação e os gastos obrigatórios vinculantes. Então, quando aumenta o salário mínimo, por exemplo, aumenta a despesa com previdência. os benefícios previdenciários e o salário mínimo tem valores atrelados. O que o Haddad está defendendo agora? Está defendendo ele e a Simone Tebet e boa parte da equipe do Tesouro. Está defendendo congelar a aposentadoria. Congelar a aposentadoria de mais de milhões de trabalhadores brasileiros. A FHC não fez isso, não teve coragem de colocar na lei. O Collor não fez isso. Nem o Canarinha do Temer fez isso. Está o Fernando Haddad defendendo abertamente. Fernando Haddad defendeu ontem, gente. Atacar o piso da saúde da educação e, de novo, não são dados meus, dados do Tesouro que é subordinado à fazenda fala que mudar os pisos constitucionais da saúde da educação vai tirar até 500 bilhões de reais em cinco anos da saúde e da educação. 500 bilhões de reais com o B de bola nos próximos nove anos. Atacar o piso da saúde da educação e, para completar, Mário, essa coisa fantástica, o governo, ainda sob a liderança do queridíssimo Fernando Haddad, o governo está voltando a ter endividamento em dólar estimulando a tal de títulos verdes que é, em nome de atrair capital estrangeiro, ele emite dívida em dólar. você já bateu bastante, Jones, agora... Deixa eu agradecer aqui o superchat e aí eu passo para vocês novamente. A Júnia Laje faz aqui um desabafo que é a nossa internal. Vamos deixar falar mal do Lula? Então, está aí o desabafo da Júnia. Calma, que a gente vai continuar aqui no debate e vamos trazer o contraponto. Felipe Bastas, bonita camisa, Jones, Belém do Pará, te abraça. A Cíntia Chaim, obrigada, Cíntia. Jacques Wagner foi traíra. O Pedro Antônio Cândido, Jones e Elite querem destruir o PT a tempos. A Cíntia também diz, sem o arcabouço não teria orçamento de 2023. Não sei se o Atush leu aqui o perfil Esperanças novos mundos. Atush, que tal debatermos como eleger políticos nas três esferas comprometidos com a politização do nosso povo, como fazíamos até a década de 1990. E eu queria pegar aqui o comentário da Selma Galdino, que disse que sem os votos do PT vocês não conseguem se eleger. E ela também fez uma crítica por que a gente não chama o Renato Freitas. O Renato Freitas esteve aqui, eu acho que essa semana ou semana passada, Selma. Então, eu passo para o Jones, se quiser responder algumas questões, sobretudo essas dos votos do PT, e também para o Mário, se quiser colocar alguma antes. Só que chegou uma última aqui. A Cíntia diz, a culpa é toda do Haddad, essa galera odeia o Haddad, o Congresso não ajuda, Jacques Wagner traíra, mas Haddad é um demônio com ironias, disse ela. Diga, Maru, e aí a gente passa para o Jones. Jones, de onde você caiu? Porque é o seguinte, a luta contra o fascismo não terminou no dia 1º de janeiro de 2023, como você percebeu muito bem no dia 8º de janeiro de 2023. A luta continua mais do que nunca. É preciso barrar o fascismo e o bolsonarismo no dia a dia. Para gravar isso, houve a eleição de um Congresso extremamente reacionário, o mais fascista da história do Brasil. Então, esse é um governo que luta numa situação de absoluta emergência. É necessária toda a unidade dos democratas contra o fascismo o tempo todo. E o governo Lula é um instrumento para isso. Quero dizer o seguinte, ele luta com muita dificuldade e todas essas políticas que você apontou aí estão relacionadas a essa situação da correlação de forças políticas. O que parece, você parece, eu tenho a impressão, você e o PCBR, eu não tenho condições de dar conselho para o PCBR, o PCBR vai fazer o que achar melhor. mas, no meu ponto de vista, não deve, não pode e não tem como ignorar essa correlação de forças políticas e a necessidade de uma aliança de classes política para o desenvolvimento possível do país nessa extrema situação de difícil correlação de forças. E você não me respondeu o que o PCBR acha sobre a China. então, eu queria que você falasse sobre os camaradas do Partido Comunista Chinês, se eles são uma referência, se a experiência política deles é relevante ou não nesse caso. Grande abraço. Perfeito, Mário. A China é um assunto muito interessante, vamos deixar como segunda resposta. Primeira resposta, veja, Mário, eu sei que o fascismo continua a espreita na sociedade brasileira, justamente por isso que eu acho uma canalice está defendendo congelar a aposentadoria de 20 milhões de aposentados brasileiros. Ou não. Ou a gente vai chegar, por exemplo, minha família mora no interior do Capitão do Santo Agostinho, aí eu vou chegar lá no engenho do cana-de-açúcar que mora a minha família e vou dizer assim, ó, o governo que vocês votaram, que eu fiz campanha para vocês votarem, vai congelar a aposentadoria de vocês. A partir de agora só tem reposição de valor pela inflação, não vai ter aumento real nunca mais. Mas fica calado que é para combater o fascismo. É isso mesmo, mano? Sim. Ou então a gente vai chegar o SUS caindo aos pedaços em vários aspectos, com responsabilidades evidentemente também dos governos estaduais, né? Mas assim, com várias dificuldades, com perdas orçamentárias gigantescas desde 2015, a gente vai chegar e vai atacar o piso constitucional da saúde e da educação, vai tirar 500 bilhões de reais da saúde e da educação. Aí quando tiver alguém no hospital da restauração que é a maior emergência do norte e nordeste morrendo numa maca esperando o hospital, a gente vai dizer assim, ó, cortou bilhões de educação que é do combate ao fascismo. Aí a pessoa que tiver com a perna estrupiada porque estava dirigindo uma moto, entregando comida, foi atropelado, está na maca de um hospital e não tem médico, tem que dizer a ela, espera aí, não tem médico não, o hospital está lotado, não tem leito, está caindo aos pedaços, mas não pode reclamar não de corte de gasto não, de austeridade não, porque o combate é o fascismo. As universidades caindo aos pedaços, na UFPE, o RU, o restaurante universitário, praticamente não funciona, a infraestrutura daquele local não é reformado há anos, do tempo que eu estudei na UFPE para agora, é claro, uma decadência física da estrutura da universidade, né, e a proposta é o que? Cortar? Cortar dinheiro da educação, atacando o piso constitucional da educação? Essa é a proposta? A proposta é chegar para a base de enfermeiras, de professores e professoras, de pedagogos, pedagogas, assistentes sociais, dizer assim, vocês que fizeram campanha para o Lula em 2022, em nome de combate ao fascismo, vocês nunca mais vão ter emprego público, porque a gente vai meter PPP em todo canto, parceria público-privada aqui em Recife, Mário, se for um laboratório, o prefeito João Campos, em parceria com o governo federal, está privatizando via administração privada toda a rede de atenção primária à saúde, está pegando todos os chamados postinhos, entregando para a iniciativa privada, aqui em Recife não se cria mais uma rede de creche pública, é toda a administração privada, Mário, em nome do combate ao fascismo, a gente vai entubar neoliberalismo radical com o L e tudo, porque assim, quando o Tarcísio falou de privatizar a Fundação Casa via PPP, todo mundo falou que era privatização, aí com o Tarcísio a privatização culula não é, sabe? Assim, o que o Ratinho Júnior está fazendo no Paraná de privatizar 200 escolas é efetivamente o mesmo marco de programa que vem sendo tocado pelo governo federal, com apoio inclusive do BNDES, estimulando a privatização de escolas, de hospitais, de creches, de UBS, de presídio, de floresta e a porra toda. Então assim, eu não discordo em você, Mário, eu inclusive levo muito mais a sério o combate ao fascismo do que boa parte, por exemplo, do que o Fernando Haddad, que sim, eu odeio o Fernando Haddad, porque eu odeio neoliberais. Não importa se estão do lado do PT, não importa se estão do lado do PSDB, eu odeio neoliberais. A gente está chegando no final, fala da China um pouco. Eu vou falar, mas rapidão, gente que acha, gente que acha que piso da enfermagem é gasto a mais, que é um problema. Gente que acha que piso da saúde, que piso da educação tem que ser cortado. Gente que normaliza. Pensa em congelar a postadoria de trabalhadores, sim, eu odeio. Eu acho que todo mundo que se propõe a ser de esquerda tem que odiar. Não dá, assim, para a gente normalizar. Porque, Mário, se não der para avançar, tranquilo. Acho que ninguém tinha muitas expectativas com avanço, não. Agora, retroceder, Mário, retroceder, com seu tempo de estrada, você vai lembrar, FHC, Collor, Rime, não fez vários ataques que a equipe econômica do governo Lula está se propondo a fazer. Aí a gente vai entubar isso calado em nome do fascismo. Sabe qual é o melhor meio de não fortalecer o fascismo? É acabar com essa política neoliberal que, em vários aspectos, vem do governo e não é do Congresso. Atenção, a proposta de atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação não veio do Congresso. Essa é a iniciativa do governo Lula. Dito isso, nessa gloriosa China que não tem teto de gastos, atenção. Mas tem parceria. Mas tem parceria público-privada. Claro que tem parceria público-privada, controlando a iniciativa privada, né? Aqui, como é que funciona? A gente está vendo o caso de Porto Alegre, que a iniciativa privada pegou o aeroporto, teve uma tragédia, eles agora estão querendo arrancar bilhões de estados, né? Na China, isso não aconteceria. Então, a China que não tem teto de gastos, a China que não tem austeridade, a China que não tem um Fernando Haddad como ministro, porque quando ele chegasse lá dizendo que quer congelar a aposentadoria de 20 milhões de pessoas, provavelmente ele seria preso e fuzilado na China. Veja, a China é uma experiência muito interessante, muito dinâmica, que tem muito a ensinar sobre vários aspectos. Por exemplo, um tema que eu me interesso em contato à minha pesquisa, né? O Sistema Nacional de Inovação que a China montou é o maior, talvez, da história da humanidade, né? Eles, em um universo de 30 anos, passaram de um país de baixo protagonismo tecnológico para disputar as vanguardas tecnológicas globais com os Estados Unidos. Então, é um tema que muito me interessa. A gente tem baixa relação com o Partido Comunista Chinês nesse momento. Tiramos uma compreensão de que a China tem um papel, por exemplo, para o Brasil, que é uma relação clássica de centro-periferia, é uma relação imperialista. É isso. A China, uma relação clássica do que é uma relação imperialista do ponto de vista econômico, de ser um país que compra produtos primários, comodos e exporta manufaturas, exporta capital e se apropria, inclusive, de vários bens públicos do Brasil. Evidentemente que a China não tem o mesmo comportamento dos Estados Unidos do ponto de vista de pressão militar, de golpes de Estado, de propaganda, de pressão institucional, etc e tal. Mas a relação da China com o Brasil é uma relação que o maior beneficiário dela é a China. É a China, porque, inclusive... Jones, eu vou ter que começar a encerrar aqui, porque a gente tem um horário a cumprir, a gente tem um outro convidado para entrevistar daqui a pouco. Vou pedir para você encerrar, então, fazer um encerramento. e depois, então, eu agradeço aqui vários superchats que chegaram para comentar a sua participação, Jones. Perfeito. Eu que agradeço, Daphne, eu que agradeço, Mário. Não deu para terminar sobre a China. Depois a gente conversa, Mário, eu te mando um zap sobre a China e a gente continua essa conversa. Um abraço, gente. Até a próxima. Boa sorte, um abraço. Tchau, tchau. Mário, Vitor. Deixa eu ler, Jones, antes de você sair, deixa eu ler aqui os superchats para a gente não ler fora da sua presença, que eu acho que não seria muito educado. Vamos lá. O Quebra Muro diz assim, o campus da UFP está maravilhoso, até o Centro de Filosofia e Ciências Humanas está em reforma. E aí está, enfim, dando um recado aqui para você que eu não acho muito educado, porque, afinal de contas, aqui a gente é pelo debate. Quem discorda, quem concorda é sempre convidado. Claro que a gente não apoia aqui fascista, não é o caso do Jones Manoel que traz uma opção mais, digamos assim, radical de esquerda. Obrigada, então, ao perfil Quebra Muro. Marcelo Quintão, alguém precisava dizer isso, Jones? A Miriam Pereira, é por causa de pessoas como o Jones Manoel que a extrema-direita vem crescendo no Brasil e no mundo. Se você quiser, eu te dou um tempo para você responder. Cíntia Chainz, Jones é do ressentimento, igual ao fascismo, Ricardo Souza. Vocês estão fazendo com o que fizeram com a Dilma, jogaram pedra e depois tomamos na cabeça juntos, não aprendem. Discurso raso para adolescente. Essa colocação do Ricardo, eu queria que, se você tiver um tempinho, ainda respondesse em relação, fazer uma reflexão da história recente do Brasil, do que aconteceu com a Dilma, porque eu acho que é importante para o nosso presente de agora. Fernando Castro, comunismo de Narnia, a solução é lançar as criptomoedas da Orsal, muito topismo e pouco cientificismo, só reclamo e não apresenta solução nenhuma. Marta Silva, Lula foi o único a conseguir nos livrar do bolsonarismo, precisamos fortalecê-lo e não ficar batendo nele. Que esquerda é essa que, e aí faz a pergunta, a Cintia, o projeto da Pebbit já foi aprovado, mas a desoneração, desoneração, sim, vamos malhar o Haddad, ajuda para caramba, ela está sendo aqui irônica com você, Aniele Figueiredo, sou PT, mas concordo com o Jones, parabéns pela luta, Cleomar, esse é o maior mentiroso da extrema esquerda, já saí de vários canais de esquerda por causa desse convidado, Cleomar, fica aqui, a gente tem que trazer o debate, a Cintia está dizendo que você ajuda o Nicolas e a Miriam, você sugere que o governo deva fazer diante do Congresso que temos, a Lola diz que rachar a esquerda nesse momento é um rotundo equívoco, então, Jones, te passo, te volto a palavra para você responder o que você quiser, fica à vontade. Daphne, bem rapidamente, o que aconteceu em 2015 com o governo Dilma foi que a burguesia pediu um programa de ajuste fiscal que a presidenta resolveu atender e aí dobrou a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com os efeitos da Lava Jato, consequência prática disso, a presidenta perde a sua base social, perde popularidade, a burguesia vendo o governo enfraquecido, demanda cada vez mais até que ver força suficiente para acabar com o governo. O cenário atual lembra muito 2015 sim. Assim, gente, assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu sei que muita gente no chat aí me odeia, me chamou de fascista, me xingou de adolescente, vocês amam Lula, vocês amam PT, zero problema, eu gosto do Mano Brau, cada um gosta do que quiser. eu quero saber o seguinte, é aceitável congelar a aposentadoria? Aí é um debate de sim ou não, e eu vou apostar não a partir do Congresso, a proposta é a partir do governo. É aceitável congelar a aposentadoria? É aceitável o governo defender, atacar o piso da saúde e da educação e tirar 500 bilhões da porra do SUS e das universidades públicas, da educação pública, nos próximos nove anos? Isso é aceitável? Isso é proposta para um ministro dito progressista estar defendendo? É aceitável privatizar presídio? É aceitável estar fazendo PPP em escola, em hospital, em creche, entregando tudo para a iniciativa privada? É aceitável? Com dinheiro do BNDES? Pelo amor de Deus, gente, entregar dinheiro do BNDES para privatizar creche? Vamos acompanhar. Então, assim, rapidão, Dan, só para fechar o raciocínio. Não importa se gostam ou não de mim, isso não é relevante. Minha pergunta é, isso é programa de esquerda? Isso é programa que combate o fascismo? Isso é programa que muda a conjuntura? Aí todo mundo pensa com sua consciência e responde. Perfeito. Vamos acompanhar, então, a formação dessa nova partida de vocês e a proposta que vocês vão apresentar aí, inclusive, nas próximas eleições, como você bem falou. Queria te agradecer, Jones, por ter aceito o nosso convite. Queria agradecer ao Mário que esteve aqui comigo. Obrigada, Mário. e a gente vai acompanhando e aí vou trazendo nossos outros convidados. Obrigada. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, tchau. Tchau, tchau.